Estamos em Londrina, capital do que? Capital do que mesmo Londrina? Cara, eu não me lembro, eu lembro que tem alguma coisa lá importante Tem uns youtubers famosos em Londrina Maior avião do mundo aí? Deve ter, né? Então, mas Londrina no geral assim, ó, é uma cidade razoavelmente grande Ó o outro lá fazendo cheio de manobras Eu com um avião que não faz manobra nenhuma e o cara cheio das manobras Opa, acho que eu errei o flaps aqui Agora tá suado Então, ó, o riozinho Londrina, o que você tá achando? O leozinho, você tá achando que Londrina tá igual, parecida ou nada a ver? Não, tá igual, né, meu? É GPS o negócio aqui Cadê o trumps? Tentou achar lago Igipó Cara, não tem lago Igipó aqui, tem aeroporto Tem dois aeroportos só marcados no mapa Tem como eu saber onde que é esse lago aí, né? É eu? Eu vi, mas você tá onde, cara? Não tô te achando mais Mantenha o avião parado Isso, por favor Deve ter uma parceria enorme com o Google Maps É, é da Microsoft, né, cara? A Microsoft tem o Bing, né? Então eu não sei Acho que não deve ter parceria com o Google Maps Pô, mas Londrina é bonito também, ó Com as quadras bem organizadas É bonito É Bing Maps, né? É, imaginei que fosse Mas é bom GPS bom Pousa Essa tá de sacanagem Eu vou pousar no meio da rodovia, então Vamos lá Vou tentar pousar Cadê a... Cadê o aeroporto? Airport Bora pousar no aeroporto de Londrina O pai consegue Ah, não Tem outro aeroporto aqui perto Aqui, ó Eu nem vim nesse Vamos nesse aqui que é mais perto É, uns carrinhos passando lá Bonito Nesses 5 minutos O Johnny passa na casa dos 20 youtubers Certeza É, porque Não é... É... Ô, e o avião Por incrível que pareça O avião é muito rápido, né? É muito rápido Olha os carros Olha a velocidade dos carros E olha a velocidade do avião E tem um tico-teco aqui perto, hein? Cadê o tico-teco? É o topo, né? Ali embaixo, ó Erro Já devo ter passado na casa do... Do Leozinho aqui, já Leozinho manda um tchau Ele vai na janela e faz um tchau Renato, Rezende, Peck E mais uns 30 Cara, eu quero ir na estátua da van ainda, time Pra comparar a estátua da van, né? Quero ver Ó, as árvores fizeram bonitas As árvores ficam bonitas, hein? As casinhas no meio das árvores Caramba, rapaz Ó, muito... Muito detalhe Eles fazem até as casas no meio das árvores Como assim? Vou soltar o Paranauê aqui Ai, não... Ah, cara Eu tinha esquecido de soltar as rodinhas pra pousar Agora que eu me liguei Peraí Peraí que nós vamos organizar o pouso Organizando o trem de pouso Agora que eu me liguei Agora que eu esqueci de tirar as rodinhas Na hora que eu subi o avião Uou É muita... É muita habilidade Tá, como é que para? Para, filho Para, 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 para Pouso concluído com sucesso Já volto, ok? Pouso concluído com sucesso Claro que o Leozinho vai dar tchau Até porque está de dia lá É, pô Pouso concluído com sucesso